Bom dia, bom dia pessoal Mais uma vez eu estou aqui Na feira do Troca de Sulubim, Pernambuco Hoje é 21 de nove O ano é 2024 Só me seguir aí nas redes sociais Andando pelo sítio oficial Vamos dando um giro aí na feira E vamos mostrar pra vocês aí Se vocês que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho Para as notificações aí Um abraço lá para o pessoal lá de Cubatão Santo, Neco E o pessoal lá de Cubatão Vamos dar um giro aí Galinha aí Galinha, gaiola Uma gaiola desse goto, Major, bom dia Bom dia Um barato de 40 reais 40 reais E uma dessas aqui 70 70 contas aí, isso aí é para o Galo de Campina Um espacinho maior, né Para o Galo de Campina, que é um no Sabinhar Bora aqui, bora aqui Bora branco Vamos dando um giro aí na feira aqui Para mostrar pra vocês aí Olha uns guinézinhos aí É de quanto um guiné desse, meu amigo? 90, meu patrão 90? Isso é macho, né? 90 contas aí E esse menorzinho aí 35 35 35 menorzinho aí Aqui na feira do Troca de Surubinha aí Olha a chiola aí, chiola Lá de João Alfredo, direto para a Feira do Rolo Estão sentando o dedo no joinha aí E me seguindo nas redes sociais aí Andando pelo ciclo Andando pelo ciclo oficial agora Aí ó, ridão de bike Eita Aí ó Que raça é essa aí, meu amigo? Gigante negro Gigante negro É capado, é? É capado Tá pedindo quanto com o bicho desse? 130 130? Dá quantos quilos um desse? Já pesou? Não, nada não Mas deve dar uns 5 quilos lá 130 aí, ó Gigante negro E os guinézinhos aí? Guiné? Paguei 80 De 80 contas É o gigante, é Guiné de 80 contas Não é besteira Não Não Vocês encontram de rolo de frio aí, ó Olha o que? Quanta recebeu Aqui vocês encontram aí, ó Pessoal Motorzinho aí, ó Usado Foradeira Tem até motor novo também Carro de mão usado Tá no cafezinho já, né, meu amigo? Macaxeira com chá Olha a da marreta boa aí Vamos, logo subindo Logo mais, tô postando aí A feira livre também de surubim, né? Olha o cara do LP aí, ó Passa disso Olha aí, ó Tô sempre seguindo você, viu? Parabéns pelo trabalho que você faz aí Olha aí, ó O Zé Limpia aí do Gonzagão aí, ó O Zé Limpia é a partir de quanto? A partir de quanto? Tem tudo preço, né? Tem a partir de 10 a 60 real Depende do cantor, né? Depende do cantor, né? Depende do cantor, né? Aí, ó E essa radialinha aí, tá vendendo não? Tá vendendo também É só passa disso Só disso, só disso Valeu? Bora, você tá girando aí, viu? Aí, mostrou já A chave e grife aí tem Sai rápido aí pra não dar direitos autorais, pessoal Aí, ó Um violãozinho aí Tão subindo aí até, ó E eu vou socando aqui No lugar das bairros aí Essa planta muito poderosa Semente de girassol É, vamos chegando ali na Próxima as bairros aí, ó Tem até boneco aqui pra vender, viu? Tem de tudo Vocês encontram de tudo aí O operador de máquina aí, ó O pneu carro de montanha com força aí Vocês encontram de pingamento aí, ó Vamos virando aqui até No lugar da plaica Eles encontram de monarco Encontram de tudo aqui, ó É, 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 é assim Vamos girando e vamos mostrar aí, ó Amor na correia de guerra aí Eu não gosto nem de perguntar o preço Porque muita gente não Não quer falar Aí vamos girando aí Vamos descendo aí logo Mas tô postando aí também A feira livre junto do surubim É só me seguir aí, ó Andando pelo site oficial Todas as redes sociais Aí vocês vão me encontrar E aí vocês encontram Todo tipo de ferramenta aí, ó É isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo por hoje Amanhã vou estar no marinho Vou estar na feira livre do marinho A promoção do dia Aqui, ó rapaz, aqui, ó Casinha, não conhece casinha? É isso aí É isso aí, já comprou o Gilles Mundilo Aê Pra comer com sarco É ligeiro demais, né É, valeu, valeu Um parço É aqui ontem OK O que o Gilles Eleven E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.